Fala galera, beleza vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Flatout 2 aqui no canal E galera, só porque ficou alguns dias aí sem Flatout 2 por causa da série do Midnight Club Los Angeles O pessoal já tá achando que eu vou finalizar a série, não galera, não esqueci da série Pode ficar tranquilo, cara, Midnight Club não vai substituir nenhum jogo aqui do canal Vou continuar com a série do Flatout 2 Por incrível que pareça, cara, vou continuar com a série do Forza Horizon 3 que tava dando problema Vou continuar com ela, vou dar um jeitinho lá e vou continuar com ela, galera Vou fazer a série do GTA, podem ficar tranquilos, galera, não precisa se preocupar Vai ter jogo pra caramba aqui no canal e eu espero que vocês gostem Então já antes de começar o vídeo aqui, já largo o gostei aí, beleza pessoal? Vamos tentar bater recorde de like em todos os vídeos Se inscreve no canal pra acompanhar os vídeos, que muita gente que não é inscrito no canal, cara E tá assistindo os vídeos, então galera, não custa nada, cara Se inscreve aí e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza pessoal? Então vamos lá Estamos aqui na Race Class com 11%, mano E estamos aí 7.300 de crédito Só dá uma olhada aqui Uma coisinha, mano Quantos que são os carros? Eles são bem caros, né? Então vou dar uma tonadinha nesse nosso carro aqui, galera, porque ele tá tenso Tô tomando sufoco de todo mundo, cara Deixa eu ver o que eu tenho pra colocar Vou tonar um engine nele, né? 4.000, mano 4 conto, cara É muito caro É muito caro, galera Será que eu coloco isso aqui? Deixa eu ver Só tem isso, mano Pra colocar aqui, melhora, velho Vou juntar um pouquinho mais de grana Então vamos ver se eu consigo fazer mais um campeonatozinho aqui, ó A gente vai fazer esse campeonato Vamos ver A gente já tá no meio dele, eu acho, né? Não A gente não fez nenhuma corrida ainda Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue com esse carro desse jeito Ou se a gente vai ter que dar uma tonada, né? Se a gente vai ver agora, mano O cara já tá batendo aqui em mim Jack B, até realmente, velho Meu carro toma sufoco de todo mundo, galera Vou voltar pra derby class lá Que eu tava dando melhor, viu? Realmente eu acho que vou fazer isso Depois eu volto aqui pra race class Mesmo aqui ganhando mais grana Mas quando eu tiver um pouquinho melhor de dinheiro Assim, eu vou lá e, ó Tenho esses dois carros, né? Vou pegar o meu Homer de novo aqui Enquanto eu tiver um pouquinho melhor de grana, galera Eu volto ali pra continuar, beleza? Que eu acho que eu já tô aqui mais pra frente, né? Então vamos lá, vamos fazer esse torneiozinho Cinco corridas, mano Cinco Então eu vou fazer três ou quatro aqui no vídeo de hoje E a gente finaliza ele no próximo vídeo, beleza? Que vai ser muito longo Cinco corridas Porque cada corrida são três voltas, galera Então vai ficar realmente bem longo aqui pra trazer pra vocês As cinco corridas Mas podem ficar tranquilos No próximo episódio Ou até nesse aqui Dependendo do tamanho das corridas A gente finaliza, beleza? Até aqui na derby class eu tô tendo dificuldades Nossa senhora, velho O negócio aqui tá pauleiro demais Toma, toma um slanzinho da massa Ai, mano Vambora Bom que o reset é bom pra caramba, né? A gente pode dar reset sem medo Não posso deixar os caras dar distância, velho Tem que chegar com tudo ali Dar um power hit Alguma coisa assim Pra liberar bastante nitro também Porque nitro nesse jogo pra você ganhar, velho Tem que rezar Três ave maria Cinco pai nosso Porque senão você não ganha nitro nesse jogo Não ganha Nossa, esse ali tava perfeito pra dar um power hit nele Eu tava perfeito, velho Meu Deus Os caras tão muito absurdos, mano Vai, vai, vai Bom, por aqui é melhor Acho que por aqui é mais rápido, né? Espero Espero que não esteja nenhuma trollagem aqui no meio do caminho É, na verdade dá na mesma os dois Mas bate na árvore Nossa, velho Eu falei não bate na árvore Eu fui direto na árvore Fui direto nela Tô em quarto, mano Tenho aí Duas voltas ainda Ainda mais que os caras não tão muito longe, não 363 de velocidade máxima É bem tenso, né? É meio tenso, galera Freia Ah, vamos por aqui Ah, velho Eu também tô ruim pra caralho Tô batendo tudo, mano Que que é isso, cara? Que loucura é essa? Tô batendo em tudo, velho Sai, capô Sai É bom que Tira um pouco de peso do meu carro Caralho, velho Tudo aqui não pode bater, velho Ó, eu tô acertando Parece que eu tô mirando neles Caralho Tava jogando Midnight Club Ele tava dando tudo certo, velho Agora eu vou jogar Flat Out Não dá? Não Aí também não Vambora Essa Sofia Martinez Ela tá me deixando puto, velho Essa mulher tá me deixando puto Da minha cara, mano Vamos por aqui Vamos seguir ela Vamos seguir ela É, só não vale bater nas coisas Eu quero só seguir ela Eu tô passando no meio das árvores Ó, ela eu passei Só que o Jack Benton também Tá me deixando um pouco puto Tentar atrapalhar ela Não rolou Atrapalhei ela Mas acabei me fodendo aqui, ó Qual que eu olho pra trás? Tô até com medo Ah, é isso aqui Tem uma... Deu bug na gente ali O carro... O galho tá gravado Tá travado na gente, ó Vira, vira isso, velho Vira Vamos, mano Vamos, eu confio, velho Terceira volta Ali, ó Os caras se fuderam Vamos, vamos Ah, ali eu também me fudi Quem que me passou? Cat Jackson Vamos lá Eu tenho que ficar em segundo Nisso aqui, mano Menos que segundo Terceiro já é embaçado Terceiro já é meio embaçado, galera Vai, 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 vai Meu carro realmente Tá defasado demais Vai, 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 vai Isso, isso Ah, não 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 Lixo, velho Que lixo, galera Ah, não, mano Terceiro colocado Vai, vai, vai Isso Segundo Segundo, mano Tá ótimo Tá ótimo Diante das circunstâncias da corrida Segundo colocado é ouro, velho Nossa, essa é Sofia Martinez, galera Velho Tô ficando puto demais com ela, velho Eu tô ficando bolado com essa... Nossa, cara Tô ficando putaço com ela, mano Que que é isso? Ah, não Isso aí não vai ficar assim, não, galera Vou ter que... Velho, eu tenho que dar um record nela Se eu tenho... Eu nem sei se assim se fala, né O record Sei lá como é que fala Eu tenho que destruir ela, velho Quatro voltas dessa corrida aqui Ela que tá do meu lado Esse lixo, velho Meu Deus Vambora, vambora Nossa, que que é isso, cara? Nitro nesse jogo Essa Sally Taylor aqui, tadinha Ela sempre fica por último, né, mano Olha a Sofia Martinez, galera Ela sempre tá em primeiro Ela sempre tá em primeiro, cara Não, né Ela que tava em primeiro, não O Jack Benton tá aqui em segundo, né É, ela É a Sofia Martinez E esse Jack Benton São os mais chatos do jogo Ah, velho Por que que você... Porque na hora do pulo Você tem que cair todo errado, cara Esse jogo aqui tá difícil, hein Caralho Tá difícil pra caramba esse jogo Tá difícil demais esse jogo, velho Eu acho que eu tenho que ser menos pão duro E gastar um pouco de grana no nosso carro, viu Acho que é isso que tem que acontecer O cara se fodeu, ele pulou e se fodeu Beleza Primeira volta a gente terminou em primeiro, galera Vamos manter sim Vamos manter sim Toma, o cara vai me passar milhão Aqui, ele tá usando nitro Tá no meu cangote aqui Aí, ó Aí, ó Ele se fodeu, foi batendo em mim Acabou ele que se fodeu, mano Mas tá de boa Vambora É, velho Esse top speed tá me irritando, cara 163 km de top speed é uma coisa ridícula Vai, vai, vai Isso Ah, isso não Cara A placa, mano Tudo atrapalha nesse jogo Tudo Caralho, velho Ele vai me passar O que que me passou? Jack Benton Vamos por aqui mesmo Tô em terceiro Eles, ó Eles tão brigando ali, ó Não vou pular não, velho Vai que dá azar Vai que dá bisuia ali Não vou arriscar, né Melhor não arriscar Deixa eu na minha aqui mesmo Vambora Já tá muito difícil assim Quem que tá chegando? Quem que tá chegando? Vamos ver Se for Sofia Martinez, galera Eu posso ficar em último Mas eu vou acabar com a vida dela Vou acabar, velho Aqui tá virando pessoal já, mano Tô achando que eu vou por baixo aqui, ó Não vou ali por cima não Toda vez que eu tô caindo Eu tô me estrepando, mano Aqui por baixo mesmo Mais negócio, viu Muito mais negócio Você é louco Ai, ai, ai Até, velho Até esponja de lava jato Tá me fudendo Vira aqui Isso Isso Vambora Vambora Até esponja de lava jato, cara Impressionante isso aí Vamos lá Só segurar isso aqui, cara Tá ótimo ficar em primeiro Não coloca eu pra trás, não Juro Por favor Deixa eu ficar em primeirão mesmo, cara Tô gostando Acostumei ficar em primeiro Deixa eu só mais uma voltinha Vambora Coopera comigo Coopera comigo, mano Não faz ninguém me passar, não Não dá um nitro mágico pra alguém aí Que ela dispara na minha frente, não Ali Tem alguém chegando, velho Tem alguém chegando, mano Não vou por dentro do lava jato Ai, ai, ai Não vou por dentro do lava jato Que é fria Aquela esponja assassina ali Tá me fudendo Não tá deixando eu passar Nossa, tem alguém colado em mim, mano Bate em mim, não Beleza Ah, é a última reta Última reta Cria fôlego aí, carro Pelo menos agora Será, galera? Vambora Vai, 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 vai Ai, não acredito Não acredito Se eu perdesse por causa disso aí, velho Aí sim vocês iam ver computador quebrando Aí vocês iam ver computador Olha quem ficou em segundo Aí, ó Sofia Marteiros em quarto, velho Meu objetivo é fuder ela Só isso No bom sentido, viu, galera No bom sentido Pode ficar tranquilo, viu No bom sentido Estamos em primeiro aqui no torneio Então, com 18 pontos Olha quem tá em segundo com 15 Mas ela vai ver Vamos ganhar mais uma aqui agora, galera Terceira de 5 Vambora, mano Última corridinha do vídeo Já tá dando aqui um tempo bacana de vídeo 12 minutos Mas essa corrida aqui vai dar uns 15 Então é o tempo de vídeo que eu tô almejando mesmo Beleza Então vamos lá Última corridinha aqui do vídeo Espero que estejam gostando Vamos lá Essa Sally Taylor Eu fico com dó dela, galera Sempre que eu vejo ela, ela tá em última Vocês já repararam isso? Ai, ai, ai Vambora Vou deixar um nitrozinho guardado, né Que sempre eu fico precisando Jason Walker tá aqui Por onde que eu vou? Eu vou seguir os caras, né, mano Seguir pro lado pior, né Tá de boa Vambora Deu um slam em alguém aqui Slano o Jack Benton também Ele se fodeu, hein Atrapalhei ele pra caramba aqui, ó Quem que tá em primeiro? Jason Walker? Tá bom que ele não tá me incomodando lá no campeonato Não, ele tá tranquilo São três voltas da corrida Já vou passar ele aqui, ó Ai, cuidado, velho Cuidado Ah, não Vai, retoma Olha de onde que eu voltei Olha de onde que eu voltei Voltei em último E olha quem tá em sétimo Sally Taylor Pelo menos já passei aqui de novo Sexto colocado Vamos lá, velho Nossa, cara O jogo me voltou Tava elogiando o sistema de reset do jogo Ele me voltou em oitavo lugar, velho Aí me fode, jo Aí não, cara Aí tá pesado demais Ó, Jack Benton aqui Já tamo em terceiro Segundo Mas o primeiro colocado sumiu O primeiro sumiu Deve ser aquele Jason Walker, né Até em primeiro ele sumiu, velho Desapareceu aqui, galera Vou por aqui, ó Vou por aqui Ele desapareceu, galera Ai, ai, ai Vai, 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 vai Qualquer coisa que você bate Destrói, velho É impressionante isso aí Vamos lá Só mais uma Essa e mais uma volta Vambora, velho Tem que tomar Eu tenho que frear mais nas curvas Que eu tô sendo obrigado A pegar essa Esse rampa aqui, por exemplo Ah, não De novo Mas pelo menos essa vez deu certo Ah, deu certo Merda, velho Vai, vai, vai Tô em primeiro Olha, agora que eu vi Que eu tô em primeiro Caralho, eu tô em primeiro Desde quando, mano Que isso, velho Eu tava em primeiro Desde quando Que eu não tô Que eu não tava vindo Caralho Quem tá me passando aqui Jack Benton Vamos tentar foder ele Vamos tentar arregaçar ele Galera Consegui? Consegui! Que legal Nossa, velho Que do caralho Isso aí, mano Vambora Consegui acabar com ele Chato pra caramba, velho Nossa, só ia ficar mais feliz Se fosse a Sofia Martinez Só ia ficar mais feliz Se fosse ela, velho Vamos lá Já tamo com o nosso top speed E tá com a distânciazinha boa Bacana Agora dos outros caras, né Soltar um nitruzinho aqui Aí, ó Tranquilo, galera Agora eu acho que essa aqui Tá ganha, viu Essa aqui tá meio que ganha Aí, ó Beleza Na manhã Nossa Quem ficou? Ah, Sofia Martinez ficou em quarto Tranquilo, velho Vocês estão percebendo Virou pessoal o negócio aqui, né Mas então, beleza Deixa eu ver como é que tá A situação do campeonato aqui, ó Estamos com 28 pontos Sofia Martinez com 20 Então a gente tá com uma folga Bem interessante Pra ela, né, pessoal Então espero que tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal No próximo vídeo A gente finaliza esse campeonato E inicia outro, beleza E vê se a gente comprou outro carro O que que a gente faz Beleza, pessoal Espero que tenham gostado Se tiver gostado Já sabe Larga aquele like Vamos se inscrever no canal, galera Não gaste nem um segundo No tempo de vocês Me ajuda muito mesmo, pessoal Muito obrigado por tudo Deixa nos comentários aí Dicas, sugestões Falou E até o próximo vídeo, galera Fui